Olá amigos, sou Marcelo Palhares e hoje eu quero compartilhar aqui com vocês um pouco mais sobre o sistema de FPV, em especial os transmissores. Todos os kits de FPV que os clientes me pedem para que eu instale aqui, eu faço toda a parte da instalação e muitas pessoas perguntam Pô Marcelo, o quanto que ele alcança? Ele vai a 1km? Ele vai a 100m? Então isso é uma coisa que é muito relativa porque a banda de 5.8, ela é passível de sofrer vários tipos de interferência, seja ela por uma região acidentada seja ela por onde o piloto vai voar numa região que tem bastante campo eletromagnético eu mesmo já cheguei a voar numa situação, num local que estava ótimo e num outro dia no mesmo local estava muito ruim então não dá para dizer que o 5.8 alcança tantos X metros, porque ele é muito relativo em especial as pessoas me perguntam Pô Marcelo, eu comprei um transmissor de 500mW e parece que ele não está indo muito bem não vai tão longe, eu comprei um transmissor de 1000mW e também não vai outras pessoas falam Pô Marcelo, aquele transmissor que você colocou para mim de 200mW ou de 500mW nossa, está voando bem para caramba, recebo falhas, mas poucas falhas então assim, não existe uma relação entre uma coisa e outra e sim existe isso que eu acabei de mencionar, que é o fator da região, da localidade onde o piloto está voando então eu tenho aqui uma pequena demonstração para fazer para vocês de quando eu faço toda a parte final da instalação do kit FPV em especial essa aeronave aqui, ela é lá do Maico Lima, lá do Cabo Frio, lá de Cabo Frio, na Rio de Janeiro que eu acabei de terminar ela aqui para ele, num sistema completo que ele pediu para que eu instalasse aqui está já o rádio dele com o monitor wireless, o sistema de gimbal também e o transmissor esse transmissor está aqui, ele está instalado, ele é um transmissor de 1000mW aqui é a antena omnidirecional que vai fazer a transmissão lembrando que jamais você pode ligar o seu Phantom com a antena do transmissor sem estar conectado nela, no transmissor, porque senão você vai acabar queimando o transistor de RF então o que eu tenho aqui, o medidor de RF, o cabo extensão com os conectores para poder eu tirar, encaixar lá a carga fantasma para ele poder receber a carga e aqui o conector SMA para poder fazer adaptação aqui eu tenho uma bateria, o cabo de alimentação do RF meter aqui do medidor de potência e a outra bateria que eu vou ligar no Phantom então eu deixo já ligar o rádio aqui, colocar a bateria já aqui em posição então eu vou fazer a parte da conexão agora, então o que eu faço? antes de ligar o Phantom, que quando eu ligo o Phantom eu automaticamente já alimento o transmissor então eu retirei a antena original dele aqui, vou colocar o adaptador no transmissor do Maico, Maico Lima lá do Rio de Janeiro aqui, ok, aqui a extensão, para poder tirar, fazer a adaptação certa aqui então está vendo? Está aqui instalado vou colocar mais pertinho aqui, que eu estou monitorando essa imagem através do monitor que está aqui atrás da câmera também, para vocês enxergarem bem aqui agora eu vou ligar a carga fantasma e aí eu vou pegar a bateria aqui de 12 volts alimentar o RF meter power aqui, então já está aqui alimentado deixa eu só mover a câmera para ver se dá para você ver legal aqui olha aí, então, deixa eu ver se dá para ver, aqui ó né, então está aqui a banda de 5.8 e o PWR, que é o power, está em 0 MW, 0 miliwatts então, vamos posicionar a câmera aqui de novo então o que acontece? Eu vou ligar aqui agora deixa eu ver o conector está tudo certo tem que ficar bem firme bem conectado, para não gerar mau contato olha lá, está vendo? Então, depois de tudo conectado vamos ver se trazemos mais perto aqui não sei se está dando para ver deixa eu ver aqui, ó lá está mostrando zero watts e agora a gente vai ligar o Phantom né, o rádio já está ligado então, quando eu ligar pronto já liguei o Phantom né, o transmissor já está em ação né, a carga fantasma segura toda a parte da potência para que não queime o transistor de potência né, então eu já tenho aqui marcando no RF Meter, olha aqui ó 1.276.62 ou seja mais de 1.200 miliwatts né, então ó, vamos tentar mostrar aqui pertinho deixa eu ver deixa eu apoiar o Phantom aqui para não balançar tanto ó lá está dando para ver piscando, né ó lá 1.276 miliwatts e a potência desse transmissor então, ele está super dimensionado ou seja, mais do que a proposta que o fabricante especificou né, então deixando claro que todas as todos os kits de FPV que eu instalo aqui eu deixo eu já deixo eu faço uma aferição né, minuciosa de cada transmissor que é instalado né pode ser que algum tenha alguma variação pode ser que algum venha com problema sim, pode então por isso que a gente já faz essa aferição para caso a gente tenha infelicidade de pegar qualquer produto que tem algum tipo de problema já nem vá para instalação ele é retirado né, da parte da bancada e sim colocado um outro novo né então é isso que faz é, ter essa parte final de acabamento de qualidade sem ter que estar fazendo o serviço duas vezes né então, olha lá então você está vendo que ele se mantém aí é, totalmente é, com o mesmo nível de potência tem pouca variação claro, se eu pegar aqui ó ele vai gerar algum tipo de variação muito pouca coisa porque está bem blindado o sistema aqui beleza pessoal então está aí demonstrado né é, a parte dos transmissores de RF na banda de 5.8 MHz né a aferição final da potência dos transmissores beleza pessoal valeu um abraço Deus Obrigado.